As apreensões de armas de fogo no Brasil ocorrem por vários motivos. Os princípios são a falta de autorização para posse e porte de arma, além de irregularidades encontradas, como a falta de registro dos armamentos. Esses crimes estão previstos no Estatuto do Desarmamento, válido em todo o país desde 2003. No Rio de Janeiro, uma das cidades com o maior número de apreensões de armas no país foram tirados das ruas 371 fuzis no ano passado. Se comparado a 2007, quando a apreensão chegou a 214 fuzis, o número aumentou 72%. O relatório do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro não inclui outros tipos de armas. O controle e os órgãos competentes para fiscalizar o porte, a posse e o registro desse material em todo o país estão no Estatuto do Desarmamento. Aprovado em 2003, ele criou regras para o uso de armas e as punições em caso de descumprimento. O Estatuto também define os critérios para porte, posse e registro das armas. O porte é definido quando a pessoa mantém sob guarda ou oculta arma de fogo ou munição sem autorização e em desacordo com determinação legal. Está definido no artigo 14 da lei. Já o artigo 6º traz as ressalvas quanto ao uso de armamento para algumas categorias. Entre elas, as Forças Armadas, Polícias, Civil, Federal e Militar, Guardas Municipais, servidores do sistema penitenciário e empresas de segurança e transporte de valores. A lei também define como crime a posse irregular de arma de fogo, caracterizada quando a pessoa mantém sob guarda arma de fogo ou munição em desacordo com a lei no interior de residência ou no local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal. Além da autorização para posse e porte, também é necessário o registro da arma, seguindo o que determina o artigo 3º, que define o Exército como órgão competente para fazer o controle. O interessado deve mostrar os motivos para ter o registro. A fiscalização sobre os armamentos também é feita pela Polícia Federal por meio do Sistema Nacional de Armas, o SINARME, criado pelo Ministério da Justiça. Para a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Para armas de uso restrito, a pena é maior, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Para o porte irregular de arma de fogo de uso permitido, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. No final do ano passado, o Ministério da Justiça publicou um decreto autorizando as Forças Armadas e de Segurança a utilizarem as armas apreendidas. A norma é válida para fuzis e metralhadoras. Também estabelece que quem vai fazer o controle é o Exército. É ele quem vai decidir se o armamento será destruído ou encaminhado à segurança pública. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o promotor de justiça, Carrel Ipiranga Gomes, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu a reportagem do Gabriel explicando diversos fatores relativos ao Estatuto do Desarmamento, mas vamos explicar melhor para quem está em casa, em que casos a porte e a posse de armas são permitidos e qual a diferença dos dois? Bom, a diferença básica do posse e do porte de arma é que no posse você pode ter essa arma em casa ou no trabalho. E o porte você pode sair por aí com ela na rua. Agora, para ter direito à aquisição de uma arma de fogo, você tem que primeiro ser maior de 25 anos. Além disso, você tem que ter ocupação lícita, tem que provar a idoneidade moral, tem que ter residência certa e tem que demonstrar que tem aptidão física, aliás, psicológica e técnica para ter essa arma. Mas, além disso, você também tem que demonstrar que tem a necessidade dessa arma. Para o porte é a mesma coisa, só que você vai ter que demonstrar que tem a necessidade de portar essa arma, por exemplo, em via pública. Isso veio com a Lei nº 10.826, de 2003. Trouxe muitos benefícios na fiscalização do comércio de arma de fogo, do porte e da posse de arma de fogo. Apesar das críticas que se faz à lei e algumas são procedentes realmente, ela trouxe avanços e trouxe alguns resultados significativos para a violência pública. Doutor, essa legislação que está em vigor desde 2003, o Estatuto do Desarmamento no Brasil, qual a principal diferença dela ou a semelhança com as legislações existentes nos outros países? Olha, a legislação brasileira, como eu estava te dizendo, ela é uma legislação boa. Porque você tem que diferenciar uma lei boa de uma lei aplicada corretamente. Existem falhas na fiscalização do comércio de arma de fogo no Brasil. É, isso é evidente. Mas a lei em si, ela é boa. Se você comparar com, por exemplo, os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, e os números lá de homicídios são comparados com outros países desenvolvidos, eles entendem que o número de homicídios lá é muito alto. E eles atribuem essa elevada quantidade de homicídios exatamente na facilidade de acesso à arma de fogo. Porque lá é considerada uma garantia constitucional possuir uma arma de fogo. Em alguns casos é vendido até em supermercado, né, doutor? Sim, lá a facilidade é muito grande. Como eu te disse, é previsto em uma emenda constitucional que a pessoa pode ter essa arma em casa. Tem gerado problemas. E os especialistas de lá analisam que a segurança pública e o déficit na segurança pública devem muito a essa disseminação de armas de fogo entre a população. No Brasil, como funciona a venda legal? Aonde a arma legal é vendida, né? E o que uma pessoa que vai lá comprar tem que demonstrar para poder comprar essa arma? Bom, a primeira coisa é pedir uma autorização para a aquisição da arma de fogo junto à Polícia Federal. Os estabelecimentos que são autorizados podem vender arma de fogo, mas eles também são credenciados e também são fiscalizados. Então, a pessoa demonstrando e provando todos esses requisitos que eu acabei de falar para você, ela pode sim comprar uma arma de fogo. Isso é a maneira legal de se adquirir uma arma de fogo. Todas as outras são ilegais. O senhor estava falando aí que o Estatuto do Desarmamento é uma lei boa, né? Falha na fiscalização, às vezes, a fiscalização do cumprimento da lei. Por isso, a gente tem esse número crescente aí de armas no país. A gente viu aí os números relativos ao Rio de Janeiro, onde tem uma entrada muito grande de armas de fogo, né? Como é que funciona essa fiscalização? Quem deve fiscalizar e como ela deve ser feita para coibir esse crime? Bom, as armas de uso permitido, elas são fiscalizadas pelo Ministério da Justiça. Existe um órgão no âmbito da Polícia Federal chamado SINAR. Ele identifica e cadastra as armas de fogo em circulação no país. O problema das armas que a gente viu no VT e a gente tem acompanhado por outros noticiários são armas de guerra, são armas de uso restrito. Diz-se muito que essas armas entram pelas fronteiras do país. É importante que seja uma prioridade de política pública em questão de segurança que esse caminho seja monitorado. Como essas armas entram? Por onde elas passam? Quais facilidades existem? E o que pode ser melhorado? Isso é feito com o trabalho de inteligência. Passa a impressão para as pessoas que veem números e uma avalanche de estatísticas na frente que se elas eventualmente têm uma arma de fogo em casa ou que se todo mundo pudesse ter uma arma de fogo em casa, os números melhorariam. Na verdade, se você pegar os estudos de 1980 até 2003, quando não existia o Estatuto de Desarmamento, a taxa de homicídios no Brasil aumentava em torno de 8,1% ao ano. De 2003 para cá, com a implementação do Estatuto de Desarmamento, essa taxa de homicídios continua crescendo, mas em uma margem muito menor. Ela cresce em uma proporção de 2,2% ao ano. Você percebe um acréscimo, mas percebe um acréscimo em menor escala. Isso tem que ser valorizado e tem que ser levado para a população. Está ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, doutora. O Jornal da Justiça está de volta e hoje conversamos com o promotor de justiça, Carrel Ipiranga Gomes, que conversa conosco a respeito do porte e da posse de arma de fogo no Brasil. Doutor, o que que prevê a lei? Qual a punição prevista em lei para quem é pego com uma arma irregular? Bom, aí depende do comportamento que essa pessoa demonstrou. Para cada tipo de comportamento, existe um tipo penal específico com uma pena prevista. Você ter essa arma em casa de forma irregular, a pena é de 1 a 3 anos. Você portar uma arma de uso permitido na rua, a pena já pula para 2 a 4 anos. Se a arma for de uso restrito, 3 a 6. Comércio ilegal de armas e o tráfico internacional de armas, a pena passa para 4 a 8 anos. Então, veja, a lei tem uma severidade bastante razoável. O que importa, no fim das contas, para você coibir a violência é a aplicação dessa lei, é a certeza dessa punição. Às vezes, isso é muito mais eficaz do que penas altíssimas. Tem-se falado em aumentar as penas do Estatuto de Desarmamento. Isso até pode ser válido. Mas, sem uma garantia que essas penas vão ser aplicadas às pessoas que realmente entram com essas armas, principalmente as armas de uso restrito pelas fronteiras do país, não vai gerar grandes eficácias nos números da segurança pública do país, não. Doutor, eu me lembro, na época da implementação do Estatuto de Desarmamento, foi feita uma grande campanha para que as pessoas que tinham arma em casa, que era permitido, entregassem voluntariamente essa arma na Polícia Federal. Como é que funciona hoje? A pessoa que ainda tem uma arma irregular, se ela for entregar essa arma, ela vai incorrer em algum tipo de crime? Ela vai ser, de alguma forma, punida? Ou ela pode fazer essa entrega voluntária ainda? Não, ela pode fazer essa entrega voluntária muito tranquilamente. A lei prevê, o artigo 32 da Lei 10.826, prevê essa possibilidade. A pessoa leva essa arma à Polícia Federal, vai, inclusive, ser dado a ela um recibo e, eventualmente, uma indenização de acordo com a portaria que rege o assunto. Não adianta ter uma arma de fogo com registro, mas em nome de outra pessoa. Por exemplo, um filho que herdou uma arma de um pai que tinha o registro para ter a posse de arma em casa, não é o posto na rua, mas tinha a posse, e daí herdou essa arma. Esse registro não vale, essa autorização não vale para ele? Tem que ser feita a transferência. A rigor, a pessoa pode portar a arma de sua propriedade, quando tem autorização para portar a arma de fogo, porque uma coisa é ter o registro e a autorização para ter essa arma em casa, e outra coisa é a autorização para portá-la na rua. Então, a pessoa que pode portar essa arma na rua, ela pode portar a sua arma. A arma de outra pessoa, não. Se houver esse caso, por exemplo, que a pessoa herdou uma arma, ela tem que fazer a transferência. Essa transferência também é feita junto à Polícia Federal, há um requerimento próprio para se preencher, com todos os requisitos que a gente já falou, e se isso for preenchido, se isso tudo for atendido, a arma vai ser transferida. Doutor, o que acontece com a arma que é apreendida, esse montante de armas apreendidas, o que é feito delas? Bom, depende. Se a arma tiver algum interesse para os organismos de segurança pública, ela pode até ser usada, ela pode até ser distribuída para alguma dessas instituições de segurança pública. No resto, elas acabam sendo destruídas. Doutor, arma de brinquedo, pode ou não pode? Olha, o Brasil, ele proíbe fabricar, vender, comercializar e importar armas de brinquedo. Por quê? As armas de brinquedo, elas foram usadas, e às vezes ainda se vê isso, são usadas para simular armas verdadeiras. Então, existem roubos que são cometidos com os famosos simulacros de armas de fogo. E isso aterroriza a população. Existe um número de violência causados por esse tipo de brinquedo, que na verdade não é usado como tal. Por isso é proibido no Brasil. Está ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei com o Carrel Ipiranga Gomes, que é promotor de justiça, e conversou com a gente a respeito da posse da porte de arma de fogo no Brasil. Obrigada, doutor. Até uma próxima.